Na última noite do ano, a Corrida de São Silvestre. Um congraçamento de atletas e uma beleza incrível. Um grande encontro do esporte mundial na mais tradicional corrida do Brasil. Atletas de vários países colorindo as ruas de São Paulo com muita garra, técnica e vibração. 61ª São Silvestre, dia 31, ao vivo. Organização a Gazeta Esportiva, realização Rede Globo e TV Gazeta. Oferecimento Vita Sai, a vitamina dos campeões de saúde. Compact Disque Philips, a origem do som puro e perfeito para sempre. Suvinil, lembre-se, pinte tudo com suvinil. Cerveja Antártica, a melhor cerveja do Brasil, beba já. E Denim, para o homem que agrada sem fazer força.